Estamos diretamente da Costa Rica para Batuva, São Paulo, Brasil! Bem-vindo ao Skydive! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Bem! Bem-vindo! Bem-vindo! Parabéns! Muito bem! É uma emoção muito boa! Parabéns, brother! Muito obrigado! Manda um recado para a família! Não, nos quero a todos aqui em Costa Rica! Nos quero muito! É isso aí, Esteban! Parabéns pelo salto! Costa Rica! Parabéns pelo seu digno representante! Primeiro salto Costa Rica! Obrigado por voar! Parabéns! Parabéns, Costa Rica! Parabéns pelo sistema! Vou repetir, vou repetir pronto! É isso aí! Parabéns, brother! Obrigado! Valeu! Obrigado por voar!